Mas olha essas cenas deletadas do Coraline e o mundo secreto. Coraline, você está caindo em todo o pão. O que você acha, mãe? Você pode colocar eles no meu cartão. Certo. Eu realmente me amo Michigan. Você já fez um amigo. Whitey? Ele é muito louco para ser amigo. Eu acho que você vai encontrar um grande jovem quando você começar a escola aqui. E, um... Heard it's uniforms only. Uniforms? Are you kidding me? Aqui, draw a picture or something. Either way, we lost three days, and we're barely going to make deadline now. Pfft. These ribbons and braids and... Your grandma's black, right? Uh, yeah. So you do remember? We knocked their socks right out of the ballpark. And we're... And we're...